Um dia qualquer, sem data ou posição, as formas terão as suas medidas. Vidas, os homens certos, terão os seus limites e a vida então, será contínua das cabeças com os. Mas será uma só ideia, nos lados certos, serão escritas palavras e o tempo passará. Sem envelhecer ninguém, sem levar ninguém e sem cansar. O homem forte sobre empate voltou, até a morte perdeu sua definição. Um dia qualquer, sem tema ou divisão, as faces terão os seus reflexos. Seus braços feitres, terão o seu espaço e talvez a dor reduzida. Nas paisagens, a dor será formal. E os olhos cansados, o gosto será igual. E a luz do ar, será respirada, será sentida, e o perdão virá. O homem forte sobre empate voltou. O casco está forte nos olhos, passou. E quando a fome indica crescer, ele estará no corpo de cada um. E quando a fome indica crescer, ele estará no corpo de cada um. Legenda Adriana Zanotto